Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre o dia internacional do síndrome de Down, né? Que são as pessoas que têm aí nos seus cromossomos, né? Uns cromossomos a mais do que uma pessoa normal, né? Que são os que têm síndrome de Down. E assim, todas as crianças e as pessoas com as quais eu já pude ter convivência, eu fiquei assim fascinada pelo jeito deles, né? São muito carinhosos, são muito doces, né? Inclusive, uma vez eu fiquei conversando com um que ele tinha feito um filme, ele estava aqui na minha cidade e ele explicou tudo sobre o filme. Eu não vou saber falar agora tudo a respeito, porque faz muito tempo isso. Ele tem um apartamento aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade é uma cidade de veraneio. E ele passou por onde eu trabalhava e a gente ficou conversando a respeito, né? Ele me ensinou, não, mas ele me explicou várias coisas a respeito das filmagens. Foi muito legal, foi assim um bate-papo muito interessante. Eu não me recordo muito o nome dele, já tem bastante tempo isso, mas ele é muito fofo. Eu não sei falar a respeito da doença, né? Mas é um dia muito especial, né? Como eu já falei em alguns vídeos aqui, eu tenho um filho que tem paralisia cerebral e ele já frequentou a pai da minha cidade por um tempo, quando ele era criancinha, bebê, e lá eu tinha convívio com vários, com várias crianças que eram portadoras da síndrome de Down. E assim, o que falar, né? A respeito desses seres, né? Porque são, assim, imensuráveis de um ser bom, com, conforme eu falei aqui, dócil. É muito fofo. Eu acho que, assim, é muito merecido, né? Esse dia deles é muito merecido. E cada vez que passa, quanto mais o tempo avança, melhores estão as pessoas lidando, né? Com as pessoas que têm alguma doença que seja, né? Como eu sou PCD, tenho síndrome de Down, tem meu filho que tem paralisia cerebral. Então, assim, tem muita gente que tá melhorando aí, né? Com os tratamentos para conosco. Isso daí é muito bom. E eu quero deixar aqui um parabéns para todos os os portadores da síndrome de Down. Eu não tenho que falar porque, assim, eu não sei, eu não entendo a respeito direito, né? Eu entendo de amputação de uma perna só. Eu entendo um pouco da paralisia cerebral, porque também abrange vários graus, né? Mas síndrome de Down, realmente, eu não entendo. Só sei que são seres especiais, são seres lindos, cheios de amor para dar, são todos umas graças, uns fofos. E é isso, né? E eu não podia deixar de vir aqui, já que o meu canal é direcionado, né? Aos portadores de alguma deficiência. E também como artista, conforme tem a minha parede aqui, né? Vocês estão vendo aqui a minha parede. Foi eu que pintei a minha parede. Então, assim, meu canal é especialmente para isso, tá, jóia? Vim aqui só falar um oizinho a respeito disso. Qualquer coisa vocês podem estar me chamando aí nas mensagens. Me siga aqui no meu canal, tá, gente? Me segue aqui. É só dar um like aqui também, aqui embaixo, né? E qualquer coisa, só me mandar uma mensagem aí que eu tô disposta a conversar a qualquer coisa que a pessoa queira saber sobre algum assunto que eu saiba lhe informar. Tá, jóia, gente? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.